Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen, gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica a vontade para curtir e bora bora comigo, bim! Vídeo de hoje para amantes de hambúrguer, o sando bom, o Excel Burger com fraldinha, hambúrguer congelado de bovino, sem sal e sem temperos, contém uma unidade de hambúrguer de 120 gramas, preço R$ 4,99, modo de preparo, tempere com sal e pimenta do reino na hora ainda congelado, leve na chapa ou frigideira, dois minutinhos de cada lado e estará pronto! O hambúrguer é suculento, é saboroso, com uma textura macia, é um sabor característico, é um hambúrguer preparado com uma combinação especial de carne e de fraldinha de alta qualidade, hum, deu água na boca né? E você já provou? O hambúrguer preparado com o superfície de carne, hum, deu água na boca,糖 e fralude, um café dentro de uma pasta, um café dá uma coça roca à secair de carne, hum, deu água na boca, 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.